Trai o Shabrega já. Quem é que vem mais? Isto é fixe por acaso. Se tiverem um jogo instalado, isto é free to play, podem instalar na Steam. Arranja um server bom, está difícil ultimamente. Pois está. Eu gosto do Rust Spain, o problema é que eles agora estão a fazer wipers a horas que não fazem sentido nenhum. Mano, não me digas que sou só eu e o Shabrega, oh mano, está aqui o Zoa Cravido, oh mano, eu não gosto de bregas, bro. Mano, por amor de Deus, eu não acredito que o Zoa Cravido, bro, está aqui, mano. Está aqui o Zoa Cravido, não acredito, está mesmo? Mano, foda-se, eu não acredito que imagina, bro. Como é que é possível? Este gajo tem um script para saber como é que eu venho jogar isto, mano, isto é surreal, como é que é possível? São duas pessoas no Crab Game, bro, estamos dois cá. Acho que não vem mais ninguém jogar isto, o Shabreggas. Portanto, o Crab Game também é para esquecer. Queres um para um? Um X1 no Crab Game, está bem. Queres um X1? Bora, vamos um X1. X1. O Zoa Cravido, vocês não têm noção alta. O Zoa Cravido era um gajo que jogava, quando isto estava no auge, o Crab Game, o Zoa Cravido entrava em todos os jogos só para me insultar. Já que era um X1. É um X2, já que era. Já que era. Não! Não, não estou até giถam atentas aí. Certamente eu vou aqui. É... Cma! 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 Fica! Ficou, em que vai fazer com esse negócio? Ficou! Ficou! Cap! Não! Não, não, eu vou ter de botar aí. Eu vou ter de botar aí. GG. Hum, hum, não foi um chico de um cara, cara. Oh! Já tens mais pessoas! Bora! Não digas aquele nome! Não posso já! Bora, malta! Vou entrando! Mano, como é que... Como é que um Crab Game não roda no teu PC? Isso é surreal! Ok. O gajo é no Magalhães, pá! Eu tinha ficado onde estavas! Tá quieto! O gajo é no Magalhães! Deixa eu ver aí, estás a ser cabronzinho! Desculpa! Hahahaha! Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? É tu, carajo! Não! Não! Onde é que ele está? Fá! A Crab Game não roda! A Crab Game não roda! Não! A Crab Game não roda! Não, não! Não! Eu não tenho sorte disto. Eu não tenho sorte disto. Mas é um jogo por acaso. O Fall Guys era um jogo bacana. Olha se eu morro. A culpa é do Fire. Isto é ridículo. Foi bom. Foi bom. Para mim diz que não ganha os sabregas. Está ótimo. Está aí em cima. Boa malta. Cliquem no botão verde. Estou a comer um pastel. Isto leva 40 pessoas. Até 40 pessoas. Claro que isto tem muito mais graça com 40h. Acho que vou ler o CS Pro. Como é que sou daí? Estou a ficar na ponta fora. Estou a ficar na ponta fora. Foda-se. Foi o karma máximo. Imaginem. Eu virei os gachos todos e perdi Ganhou o André que não fez nada O André não fez nada ao jogo todo Foda-se É pá, foda-se Oh man, oh man, eu já joguei, foda-se Mano, eu mandei os gachos todos com o caralho e perdi no final Ganhou o André Perdi para o André em 1999 Ganda ano, ganda ano, melhor ano de todos pá Eia não, foda-se que merda Tenho que instalar vários jogos malta A stream de hoje fez-me ver Que há uns quantos jogos que eu devia instalar Por exemplo o DC Vinc, quero voltar a instalar O DCito 2 era um jogo bacano para ver se ainda há players ou não Tenho que ir testar hoje Pera, mas este mapa mudou Pera, mas este mapa mudou A minha fala Vamos espadar Mano, eu estou a jogar sozinho, o que é que está a acontecer? Eu estava sozinho aqui, pô Ai, eu te calorei Oh man, ganda bullshit bro, foda-se a sério Oh, esteja quieto Oh, esteja quieto É, nem olhes para mim Oh Oh man, olha para ai Eles atiram-se feitos estúpidos bro Oh man, por amor de Deus Olha o André, olha o André fazer-se ao bife André, agora apanhares um chamaragas de costas bro Uh, nós puuuuuts Puuuuts Ui, o Crab Land Ai é bem Vai ganhar os chamaragas, quase certo Isto agora é o patrocínio do Gilbo aos dois Vai desfoder tanto Olha, um já foi com o caralho O que és aquilo na terra aqui? Ah não, já morreu Ele vai saltar agora Pima, olha Ai 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 ai, que sorte Como é que este marinho sobrevive puto? Oh, tu tens shits? É o André Gomes, o André Gomes vai ganhar nesta merda O código está ai malta, acho eu Isto é o que Atomic? Eu não consigo ver os clipes malta Ah mano a sério Ele vai-se com o pau Eu estou pensando que ele estava atras dele e ele não viu Ai o gajo passou Até logo maninho Até logo meu puto, isto é assim, é a olhão É olhanense, é BDI, barro dos índios Vocês não aguentam isto mano Vocês não aguentam... Ah eu sei Diogo, eu sei, já tinha visto isso Mas tem que falar sobre isso, amanhã se calhar Vocês não aguentam isto Ai, professor, eu sou uma ótima Ai, Zeta Branga Olha ai a palada pá O cara é bater pá Ai, minha nossa senhora, ganhaste caixa, já estava no lugar Muito ready pá Ganhei a caixa, ganhei Quem falta? Já está, isto já está a começar Então desce Já sabemos, já sabemos, já sabemos Já sabemos disso Essa aqui é para fugir, não Afuja, afuja Ai, Jesus Afuja Venha, venha, venha Ai, meu Deus Espera, mas este é o... Porra, André Olha, aqui tem um pau Cuidado, aqui tem um pau Ai, 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 ai Toxito Ó, vocês qu- vocês vão matar, ó, vocês show Ixi O que é isso aí, eu vou matar, cara. O que é isso aí? Eu vou matar, cara. Já estou na merda. O que é que eu vou matar? Ai, 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 está bem longe, está bem longe. Olha aí. Quebrado João David, pá. Oi, João. O gajo veio atrás de mim às escuras, bro. Oh, mano, foda-se, quebrado. Anda, anda. Anda. O que é isso aí? Ai, pai. Este tabu é longo, este aqui. Anda. Vamos jogar uma parte da escada. Que chafardice de jogo. Puta. Só jogaste os três, que puta. Os três, os cinco. Sobraram muito a gajos. Smaller, Coller, Klein e Gebe. Ainda bem que eu não joguei. Que eu detesto este. Oh, meus putes. O que é que é? A quarta. Não é, vai ali para isto. Espera, só vai até ficar aqui. Para todos, isto está para todos, isto está para todos. Toma. 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 Foda. Foda. Toma. Oh, mano, vocês são colegas. Coitado dos chamaragos. Eiii. Mano, o André Gomes e o Quarta-feira vão ganhar isto. Deixa-me ficar aqui! Deixa-me ficar aqui! Vai! Ai, 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 o Xebrega... O Xebrega não, o Xebrega! Eu não acredito que o Xebrega vai ficar nisto. Eu não acredito que o Xebrega vai ficar nisto. Está para todos! Isto não é para todos não, pai! Eu não acredito que o Xebrega vai ganhar isto. Eu não estou a acreditar. Eu sou o rei, deixa-se ser. Eu sou o rei, puto! Estou aqui a representar o meu distrito. Mano, eu não acredito. Goddard Shark, pá. Mano, o que é que se está a passar aqui, bro? Como é que é esse cave? Oh, mano, foda-se, pá. Eu não acredito que o Xebrega está voltou. O Xebrega vai sair do que nada. Olha, olha. Oh, não, não. Isto não, pai. Isto não. Que é isto, mano? A esperança está na quarta-feira. Oh, mano. Não, 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 não. Escolhe o rosa. Escolhe o rosa. É safe, 100%. 100%. Vem, na quarta-feira. Vem, vem, vem. Não. Vem! Mano, por favor, que o Xebrega espera que agora vai ser hilariante. Eu vou escolher o amarelo. Eu vou escolher o amarelo. Amarelo dá azar. O jogo não quer que os Xebregas ganhe, puto. É incrível, bro. Que bom. Tão bom, pá. Fantástico. Foda-se, incrível. Ai, valha-me Deus. Mano, este jogo é tão parvo e tão bom ao mesmo tempo. Mano, nunca... Nunca vais escolher o amarelo. É um dito. O amarelo dá azar, mas pronto. Incrível. Incrível. É pá, cheguei aqui e ganhei logo, pá. Este um gajo é... Oh, Xebregas, eu disse quem? O amarelo dá azar. Não me quiseste não ouvir? aaaaaaah! Ai aia não por favor bro outra vez Ok isto aqui tinha um truque Já não me lembro qual era Aia quando chegava a 40 era a rir ai aia quando chegava a 40 era a rir ai aia quando chegava a 40 era a rir ai 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 deixa-me subir Fede! Não! 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 E ai? Eu vou ficar com um banco, filho da puta F***, filho da puta Toma Toma Ah 2 vezes Epa Olha ai caraca A CIDADE A CIDADE F*** XAU LEÃO Oh mas não dá para subir WTF Não dá Não dá Oh mas f*** Chute Chute Eba F*** F*** Estou aqui Venha lá F*** F*** Filha da f*** do Xabragas Eu já estou a segurar Estás vivo? Estás vivo? Estás vivo? Estás vivo Estás vivo Ai é bem que Javardi Ai é agora, olha o Xabragas já foi Rimos Xabragas Mano isto não Isto eu que não Quem é o primeiro? É o jogador número 1 Não, amarelo nós Estás vivo Não se cair Sou logo o segundo Olha não sou eu Rosa, rosa, é cor no arco iris Ele criou rosa Ai não Ai 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 Eu sou o ultimo Já foste mano SLB é merda mano Já foste Oh Olha se esse já é o 50-50 Não, não Vai lá a costa vai É o Martim Corre Robin Escolhe o azul Porra que ele ia perder Obrigado se escolheste meu puto Eu agora vou escolher o mais chato de todos Obrigado, obrigado, olha Traiar, traiar Obrigado, estou vivo Estás vivo, obrigado Obrigado Claro que vou ser eu a luxar O rosa é que não vou pux O rosa é que não vou pux Ah vai lá Vai lá pronto Ai a small playground é horrível Ai que, o que? Vais tu que? Tu é um pau ou man, ô nego? Gente, vai ter um pau A gente vai disparar aqui Empurrou, empurrou, empurrou Por que eu gosto de ter o pau? Foda-se que susto E o que ó? E o que ó? E o que ó? André, tens o pau pa O André tem o pau e não era a poguei nela Isso é inacredit, isso é ridículo GG Vai lá Jesus Christ meu Eia não Ok Pá mano, temos que chegar a esta merda meu, por amor deus Ah foi Pronto João It's between me and you Tá, já sabemos Tá, agora tens nem a pique João, é olhar para cima João O truque deste Bora Cuidado, olha para cima, olha para cima Cuidado Que nem é que este gajo não morreu? Que nem é que este gajo não morreu? Porra, está lá a ver? Não, já não jogo no Riverdance, só jogo no Durantes. GGs, meus putos. GGs. É só o que eu quero hoje. GGs. Pronto, foi o último. Muito obrigado. Mais um, mais um. Coitado dos chamareiros. Não que eu quero ir ao Guild Wars um bocadinho, para matar saudades. Sua Barbosa, ir ao Discordas? Fazer o quê? Fazer o quê ao Discorda? Ah, Barbosa, eu não jogo no Riverland. O que é que tu precisas, bro? Ah, o que é que eu deixo? Se me termos 20... Mano, antigamente tínhamos 40 naquele jogo. Aquilo era ridículo, vocês não têm noção. Com 40 pessoas aquilo era um absurdo. Era um abuso mesmo. Era surreal. É, mas o Crab Game lixa-me sempre, por acaso, o OBS. Não sei porquê. Fiquei sempre todo lixado. Ah, outro jogo é só troll. Um vídeo pra mim trabalhar no cocinado. Ah, pessoal. Tular conseguiu. E um vídeo pra mim trabalhar nogas.